Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como reinstalar o WordPress no seu site pela hospedagem com Cpanion. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então já dentro do Cpanion, o que nós vamos ter que fazer é acessar o softacolos da nossa hospedagem. Então pra fazer isso é bem simples, dentro do Cpanion nós vamos descer a tela e procurar pela opção no campo onde está escrito Software. Então já achei aqui, ele vai ter diversos ícones, porém nós vamos acessar o auto-instalador da hospedagem que é o Softacolos. Então basta vir você na opção onde está escrito Softacolos e clicar pra acessar. Então já dentro do Softacolos, o que vamos fazer é vir aqui nesse botão superior onde está escrito Installations. Então aqui já são as instalações já feitas no nosso hospedagem. Então vamos clicar em cima e ele vai mostrar todas as instalações de todos os softwares feitos. Aqui no meu caso, então, tem o meu domínio e ele foi feito a instalação do WordPress. Então pra gente resetar, a gente primeiro vai ter que deletar esse WordPress instalado, pra depois instalar um novo do zero. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui na direita, onde está escrito Remover e vamos clicar no botãozinho. Aqui ele vai ter a opção de Remover, aí ele vai ter Remover Diretório, Remover Database e Remover Database User. Nós vamos deixar os três separados, que isso quer dizer que ele vai deletar tudo que tem a ver com esse WordPress, pra gente limpar ele pra instalar um do zero. Depois de fazer isso, basta descer e clicar aqui no botão Remove Installation. Confirmar aqui com OK. E agora basta aguardar até a remoção do WordPress estar completa. Prontinho, após estar completa, ele vai informar que a instalação foi removida com sucesso. E agora nós vamos reinstalar o WordPress. Então pra fazer isso, vamos vir aqui na direita, onde está em Share, o botão de busca, e a gente está pro WordPress. Após fazer isso, vai aparecer, nós clicamos aqui no WordPress. E agora nós vamos fazer a instalação novamente. Então basta clicar na opção Install. E agora vamos fazer as configurações. A primeira é a configuração de software. Então vamos botar o domínio e a versão do PHP. Então aqui nós podemos selecionar o domínio que nós desejamos. Então podemos vir aqui e selecionar se a instalação vai ser feita no domínio ou subdomínio. No meu caso, vai ser aqui no domínio principal mesmo. Em seguida, vamos escolher o protocolo. Podemos deixar a opção de HTTPS ativo. E na direita, o diretório. Então caso o seu WordPress já tivesse instalado no diretório, e você desejar deixar o reinstalado nesse diretório, você pode colocar o nome do diretório, como por exemplo, blog. Porém aqui no meu caso, eu estou reinstalando o WordPress no domínio principal. Então eu vou deixar o domínio principal mesmo e o diretório vazio. Aqui do lado, vamos deixar a versão do WordPress mais atual. E aqui embaixo, nós temos a opção de Site Settings. Então configurações do site. Primeiro é o nome do site. Então nós vamos colocar o nome que já estava. No meu caso, estava com o meu site. E a descrição, você vai colocar a descrição do seu site. Aqui é o meu site. Legal. Como o WordPress já estava instalado, vamos deixar a opção de Enable Multisite e Disable WordPress Chrome. As duas desativadas. E aqui no lado direito, tem a opção de Admin Account. Então, o usuário do Admin e a senha do Admin do WordPress. Você pode colocar o valor que quiser. Não precisa ser o mesmo valor que estava antes. Então eu vou colocar aqui como Fernando. O usuário. Então vai ser o usuário para acessar o painel do Admin do WordPress. E a senha eu vou colocar como ADM2019 arroba, apenas uma senha de exemplo. Aqui o e-mail do Admin, você pode estar colocando o seu e-mail. Eu vou deixar o padrão mesmo, que é Admin, arroba ou domínio. E você coloca o seu e-mail. Descendo um pouco mais a tela, tem a opção de Chose Language. Então para a gente selecionar a linguagem, o idioma. Por padrão, vem o inglês. E nós vamos selecionar aqui então DC. Selecionar Português, BR. Então o português do Brasil. Aqui do lado tem a opção de selecionar os plugins. Se você quiser, você pode selecionar os plugins que é recomendado pelo Softacolus. Eu vou deixar desativado, então vou desativar todos. Mais abaixo tem a opção de Advanced Options. Então opções avançadas. Se você quiser, você pode fazer alguma configuração. Como por exemplo, o prefixo da tabela. O nome da tabela do WordPress do banco de dados. Porém eu não vou estar mexendo em nada. Porque isso não interfere de fato no site. E embaixo tem a opção de selecionar o tema. Então caso você já utiliza algum outro tema e deseja continuar com ele. Você pode estar selecionando por aqui. Porém eu recomendo sempre deixar o tema padrão recomendado pelo Softacolus. E depois você pode reinstalar o tema direto pelo seu painel do WordPress. Para começar ele do zero e fazer toda a configuração novamente. Assim como você deseja. Então após fazer todas as configurações de reinstalação do WordPress. Basta clicar aqui no botão Stale. E agora ele vai estar reinstalando o WordPress totalmente novo. No seu site. Então agora o seu WordPress antigo vai ser deletado. Como a gente apagou anteriormente. E ele vai dar o WordPress novo para você começar. Então se a gente acessar aqui o meu domínio. Então eu vou acessar o domínio. E agora já está com o WordPress totalmente novo. Conforme a instalação que eu fiz. Então é isso. Nesse tutorial você aprendeu como reinstalar o WordPress na sua hospedagem. Do zero. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.